A gente comprava frango caipira, leitoa, ovos, tudo aí pra revender. Mas ele também ficava com frango em caipira que ele também gostava de fazer em casa, viu? Ele foi preso, esse idoso de 63 anos, Natália, pela quinta vez depois de aplicar um golpe aí contra um produtor rural de Bela Vista de Goiás. Ele comprou ovos, uma leitoa e também galinhas caipiras também desse moço e apresentou ali, pagou com cheque falso, que depois ele confessou que comprou esse cheque falso por 50 reais na Feira da Marreta. A gente vai conversar com o capitão Gustavo Arantes que tá aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação, capitão, aqui com a gente. Esse cara já é conhecido da polícia, né? Preso pela quinta vez. Bom dia pro senhor. Bom dia, Camila. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Realmente esse indivíduo aí foi a quinta vez que ele foi preso pelo mesmo crime de estelionato e o modus operandi o mesmo. Ele compra esses produtos, ave, suíno, de produtores rurais, pequenos produtores rurais e revende esse material. Sempre passando cheque falso ou cheque sem fundo e deixando aí em prejuízo as vítimas. Ele conseguia angariar aí quanto por dia aplicando esse tipo de golpe, capitão? Olha, em média, tendo em vista das ocorrências que ele foi preso, ele ganhava mil, mil e quinhentos reais por golpe. Colocando aí quatro golpes por dia, ele conseguiria mais de cinco mil reais. Ele ia até essas propriedades rurais pra fazer a negociação direto com o produtor? Ele fazia encomendas. Ele entrava em contato com os produtores rurais, fazia encomendas e só tinha contato mesmo na hora da compra, na hora de pegar os produtos e passar o cheque falso. E ele comprava esse cheque na Feira da Marreta? Segundo a informação dele, sim. Só que por se tratar de um criminoso quanto mais e estelionatário, não se pode afirmar que ele fazia isso. Ele revendia esses produtos pra quem, capitão? Normalmente, em estabelecimentos comerciais pequenos, de periferia, que não tem fiscalização, que não tem acompanhamento, não tem nota fiscal, e ficaria mais fácil dele colocar esses produtos no mercado. Agora, um detalhe que me chamou a atenção, vendo essa ocorrência, Natália, é que esse homem mora num condomínio de luxo. Ou seja, supõe que ele não precisa fazer isso, né, capitão? É, e o mais impressionante é que ele mora num condomínio de luxo e não tem emprego. Ele não trabalha. De um trabalho fixo e formal. Agora, a polícia conseguiu recuperar algum material com ele, capitão? Sim. Desse crime de ontem, foi recuperado praticamente todo o material. Com ele, tinha dois frangos. E ele indicou todos os comércios que ele revendeu esse material. Então, foi reavido todos os bens e devolvido à vítima. Essas pessoas que compraram esse material dele, podem ser qualificadas como receptadores? Isso aí vai ficar a cargo do delegado, que vai fazer a investigação, para ver se esses comerciantes foram terceiros de boa-fé ou se foram receptadores do produto de ilícito. Agradeço muito pela sua participação e informações aqui para a gente. Pois é, Natália, idoso de 63 anos, preso pela quinta vez, um criminoso contumaz aí na prática de estelionato. Volto com você.